Socorro, não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo não vai dar mais pra chorar Nem pra rir Todos nós cremos que o passado é um caminho seguro para se pensar ou se construir o futuro. Essa vai ser a problemática da indução de David Hill Uma vez que ele vai dizer que o futuro pode ser alterado em qualquer momento pelo presente Ou pode estar sofrendo alguma influência do passado Hill, dessa maneira, vai atacar radicalmente a questão do hábito Como uma forma segura de conhecimento Nós não podemos prever o futuro em função de atos do presente Sendo que esses atos ou esse futuro podem sofrer outras influências Que não foram consideradas por nós Nascido em Ediburgo, David Hill Um dos mais famosos e mais importantes proponentes do iluminismo É também um dos grandes expoentes do empirismo britânico Ele vai desenvolver ao longo da sua filosofia Uma aversão completa por qualquer outra forma de conhecimento A não ser o conhecimento filosófico Que segundo ele, é um caminho seguro, rápido e preciso Para a construção da verdade Existe contudo algumas incógnitas em relação ao pensamento de David Hill Sendo que alguns autores vão fixá-lo dentro de uma concepção cética E outros dentro de uma concepção naturalista A grande verdade é que David Hill foi um grande autodidata E que por causa disso faz formulações precisas Em relação à construção do conhecimento filosófico Já não sinto amor, nem dor Já não sinto nada Desse modo, David Hill Irá conceber a verdade como algo impossível E talvez por causa disso vai ser considerado cético em seu tempo E depois de seu tempo Sendo que o homem Ele apenas modifica a sua estrutura biológica e física Mas o ser do indivíduo não se modifica Ou se modifica a partir de influências externas Para David Hill Se isso acontece É um sinal permanente De que o homem nada mais é Que um conjunto de influências externas E desse modo O homem não existe Então o que não muda para David Hill É a não existência do homem E não o próprio indivíduo A maioria de nós pensa que certos comportamentos São mais importantes que outros Mas vai dizer Hill Que a beleza das coisas Está na mente que as contempla É desse modo que ele vai propor A teoria instrumentalista e niilista ao mesmo tempo Sendo que qualquer comportamento humano Nada mais é que uma condição factual Ou seja, não tem significado Não tem importância em si mesmo Se a mente lhe atribuir alguma importância Essa será o seu significado O que importa no fundo É simplesmente como nos sentimos Em relação a essa ou aquela ação E dessa maneira A razão nada mais é que uma calculadora De conceitos e experiências Que o próprio ser humano vivencia na sua vida Desse modo a felicidade em David Hill Nada mais é que uma consequência da razão De tudo que essa razão projeta nas coisas E no mundo E dos resultados dessa projeção Se nós pegarmos por exemplo a chuva Perceberemos que em alguns casos A chuva é algo extremamente positivo Em outros quando há alagamento Ou perca de lavoura Ela que é um agente externo Torna-se extremamente negativa Combate Jiu-jitsu Eu vou aprender Jiu-jitsu Caramba Olha só Pelo jeito você está gostando Quer mais um pouco Eu quero Quero Tempo Taekwondo Boxe chinês Alguns autores argumentam Que David Hillman Ele vai muito além do niilismo Sendo que ele vai dizer Que algumas medidas Algumas escolhas Elas transcendem O objeto Ou O sujeito Que as concebe Se nós pensarmos dentro da teoria econômica O indivíduo não vai produzir Simplesmente para a sua subsistência E a dos seus entregados Mas ele concebe Um sistema de produção De algo muito além De um montante muito além Daquilo que ele realmente necessita Para sobreviver Desse modo Hillman concebe Que esse indivíduo Ele está produzindo Além de sua necessidade E além De sua percepção De felicidade Mas isso Embora seja Frustrante Para alguns autores É uma Simples condição De factualidade E de instrumentalismo O objetivo Da produção Não precisa Necessariamente Atender A finalidades humanas Mas A concepções Da razão Este é um programa De exercícios Semelhante A realidade Programada Da Matrix Tem as mesmas Leis básicas Como a gravidade O que deve aprender É que são iguais As leis De um sistema De computador Algumas Podem ser ignoradas Outras Quebradas Compreende? Me golpei Se puder Socorro Alguma rua Que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento Em cruzilhada Socorro Eu já não sinto nada Amém